Tô no pião com a tal da BMW Tô no pião com a tal da BMW O tal do cavalo brabo Mas com nóis ficamos sim Porque aqui os menés desabilitados Mas da quebrada é talentuário Que é desde pequenininho E nas antigas aventuras era de grela Grau e corte na viela Ralando todo o pezinho E agora de multistrada e carenada Ralando toda a placa Atura e Zé Povin Olha os meninos, tá descendo a viela Com a nova tenela Já poisaram o zoião Me perguntaram se ela era roubada Porque nós tava sem placa Dentro do nosso cavalo Olha o tico, tá subindo a central De BM tá legal Na garupa o rabetão E a morena bem linda e siliconada Mostra a vitilo mandraca Na garupa do pretão Caralho Tô no pião com a tal da BMW O tal do cavalo O tal do cavalo Mas com nós ficamos assim Mas sim Porque aqui os menés desabilitados Mas da quebrada é talento raro Que é desde pequenininho Tô no pião Com a tal da BMW O tal do cavalo brabo Mas com nós ficamos assim Mas sim Porque aqui os menés desabilitados Mas da quebrada é talento raro Que é desde pequenininho Caralho DJ Magrelo Só lançando as curas E nas antigas aventuras Era de grela Grau e corte na viela Ralando todo o pézinho E agora de multistrada E carenada Ralando toda a placa Atura e Zé Povin Olha os meninos Tá descendo a viela Com a nova tenela Já posaram o zonhão Me perguntaram Se ela era roubada Porque nós tava sem placa Centrola do nosso cavalo Olha o Tico Tá subindo a central De BM tá legal Na garupa o abertão E a morena bem linda e siliconada Mostra a vitilo mandraka Na garupa do pretão Caralho Tô no pião Com a tal da BMW O tal do cavalo brabo Porque aqui os meninos é desabilitado Mas da quebrada é talento raro Que é desde pequenininho Tô no pião Com a tal da BMW O tal do cavalo brabo Mas com nós fica macim Macim Porque aqui os meninos é desabilitado Mas da quebrada é talento raro Que é desde pequenininho Rarai DJ Magrelo Só lançando as curas Que é desde pequenininho 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 Obrigado.